A mulher que me inspirou na minha vida, para eu ser quem eu sou hoje, foi uma tia, tia-avó, que fez o parto da minha mãe. Então a história é, eu nasci no interior do Maranhão, numa cidade chamada Centro do Meio, e foi um parto muito difícil, e ela salvou minha vida, porque eu nasci sem respirar, quase morta, e ela por ser uma mulher muito sábia, uma mulher que benzia, é a benzedeira da cidade, mas ela me trouxe ao mundo, me salvou, e hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer até essa homenagem para ela, porque ela já faleceu, mas me veio assim, a lembrança dela, a imagem dela na minha frente, uma negra linda, índia, alta, muito forte, e eu acho que eu herdei essa força, porque toda a minha vida, dentro da minha profissão, eu sempre enfrentei a vida com muita sabedoria, com muita força, e agradeço muito a ela por eu ser esta negra, que me adoro, e que, enfim, faço tudo o que cumpro bem, vamos dizer assim, eu estou cumprindo a minha missão, estou, enfim, aprendendo com a vida, aprendendo com a minha negritude, aprendendo com a capoeira, com a palhaçaria, e eu acredito que é isso que me faz ser a pessoa que eu sou, não me recordo de um período da minha infância, mas depois, já na adolescência, eu me lembro de conviver com ela, a tia Maria, lembro de visitá-la, de ter sempre ela como a minha força, porque eu esqueci de um detalhe, ela é a minha mãe de leite, porque eu também mamei nos peitos dela, Maria Cardoso, que vem do meu avô, do sobrenome do meu avô.